Oi gente, olha nós na telinha de novo Donato. Olha a gente é pronta de dia, de noite, final de semana, dia de semana, não tem tempo ruim né? Queria, domingo, chuvoso. Pois é, estamos aqui em frente Maradelo Bistrô, onde daqui a pouquinho o Tomate fará o lançamento do Bloco Bicho. Ah tá, eu pensei que era cenoura, o pepino. Não Daniel, só o Tomate em cima do palco, mas pra homenagem ela nós trouxemos uma cenoura também. Pra quem não sabe, Tomate estará nesse carnatal agora, 2009, cantando no bicho. Pois é, sexta do Bloco Bicho tem tomate, sábado e domingo tem o Ricardão né? É, o Ricardão do Chaves. Ricardo do Chaves, então o lançamento acontece daqui a pouquinho e você assistindo o Paredão na TV vai conferir tudo a partir de agora. É, se liga na preservada, tem tomate, tem pepino, tem de tudo. Espero no farol, pra ver o sol se pôr, fazer piquinho, fazer declaração de amor. A suave é grande, ninguém entende nada, não tá falando. Lá dentro não tem suave, o barulho é enorme. Aí ó. Vamos fazer o seguinte Daniel, vamos fazer de conta que a gente pergunta, pra ver se eles fazem de conta que respondem. Fazer de conta que ele tá entrevistando. A gente faz de conta que pergunta e eles fazem de conta que respondem. Só zoada agora né? Vamos ver se vai dar certo. Beleza moçada, nesse barulho todinho, tem tomate, tem peça, tem azaração. Não é Donato? É isso aí Daniel, o bicho tá pegando galera, não vou falar nada com nada agora, vou ver o que esse cara vai responder. Viu, vamos ouvir então, aqui na festa, tá gostando? Rapaz, a festa tá ótima, o pessoal do bicho, sempre demonstrando a beleza, a juventude, a jovialidade que o bicho tem pra mostrar na Avenida. Esse ano, 20-2009, pegando com força. É isso mesmo, não sei o que você falou não, mas é isso aí. Você vem ver o tomate ou a cenoura? Tomate Você vem ver o tomate ou a cenoura? Tomate Você vem ver o tomate ou a cenoura? Cenoura Será que alguém encara esse cenourão aí? Vamos dar, vamos dar É a cenoura na festa do tomate, bora, bora Bum, bum, bum Bum, bum, bum Vai Bum, bum, bum Aê Bum, bum, bum Tá tudo bem? Tudo bem O que você espera do tomate no Carnatau? Olha, muita animação, porque em janeiro que eles são no Tito da Folia, né? Caramba, foi o melhor show, muito animado Nós damos a ideia pra ele cantar ao lado de uma cenoura, o que você acha? Tomate ou a cenoura? Não pode, é, viu? Você viu o nosso cenourão? Você viu o nosso cenourão por aí ou não? Eu fiz só um negócio de festa Só os cabelos É, eu ainda não fiz a cenoura É, eu ainda não fiz a cenoura É os cabelos, os cabelos da cenoura Gostei, eu tenho a ideia, obrigada Bom, galera, não é sempre que tomate tá aqui em Natal, então pra gente dar as boas-vindas à Terra do Sol Tomate Quero apresentar um grande amigo meu Rapaz Preciso falar quem é ou não? Rapaz Pronto, agora... O que você acha que é isso aí, Tomate? A conversa agora é de legumes, de tomate pra cenoura É verdade Ó, deixa eu falar uma coisa de você Eu nunca imaginei fazer uma entrevista ao lado de uma cenoura Ô, Tomate, você algum dia já falou com alguma cenoura? Pô, pelo menos eu tinha que botar uma mulher aí dentro, cara Pelo menos uma gata, uma loira, né Mas e aí, gostou da homenagem, velho? Uma cenourona dessa aí? Não A homenagem é bacana agora, da cenoura não Tomate, alguém já trocou seu nome na entrevista assim? Falou que tinha um monte de repolho, de cenoura, de que rapaz? De cebola, pepino, peterraba Não cara, eu assim, é tomate desde pequeno mesmo, momento nenhum, ninguém nunca confundiu, graças a Deus Mas se tivesse que confundir, me confundam com o pepino Mas conta agora pra gente, por que tomate, velho? Tomate desde pequeno, maluco Desde pequeno, minha mãe raspou minha cabeça E o magrinho pra c**** Mais você É isso você Bota para ali Pode falar palavrão Tá rolando? Minha mãe raspou a cabeça Se eu gosto? Gosto pra caramba Mas minha mãe raspou minha cabeça e eu virei o tomate E já gostava de vir tomate, virei o tomate Raspou o que? Por causa do piolho? Cara, eu não sei Não foi motivo de raspar a cabeça? Não lembro muito bem, eu acho que foi porque meu irmão tinha raspado a cabeça antes de mim Eu fiquei sacaneando com ele pra caramba Falando, bicho, tá feio pra caramba Minha mãe falou, é pra não ficar briga em casa, raspa dele também E você sabia tomate? Tomate é bom pra próstata, sabia né? É, evita o câncer de próstata, né? E a cenoura é bom pra quê? A cenoura é bom pra você Mulher, não me faça pegar nojo A cenoura é vitamina A, faz bem pros olhos Você gosta de cenoura, velho? Cenoura é bom, ralada Eu tenho uma dica pra você, tomate Que tal você, no seu show, você jogar tomate pra galera? Já pensou? Eu jogar na galera é beleza Agora o pior é se a galera resolver jogar em mim Aí o bicho vai pegar Pronto, agora eu quero pra fechar essa matéria do Paredão Você fechando com a música tua agora, uma palhinha Vamos lá Paredão ajuda, faz Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer, ninguém eu fazer Declaração de amor Linda, cuida De mim É a cenoura dançando e cantante Canta uma música pra cenoura agora, olhando pra cenoura Por que você cantaria? A cenoura? Vai virar uma salada, meu povo Cara, o que eu cantaria pra cebola? Cenoura? O homem é grande O homem é grande Aí é você, pai Esse cara tá querendo coisa pra cenoura, viu? Bom, galera, vamos ficando por aqui Vamos deixar o cara trabalhar Tem mais gente querendo falar aqui com o Tomate Tá aqui, esse aqui é o novo CD Isso Pipocando CD novo e que tem minha cara Depois que eu parti pra carreira solo Sem dúvida Tudo tá mais do meu jeito Tá minha cara E eu tô muito feliz com esse trabalho E obrigado a vocês Vou dar uma cenourada nele agora Bora, bora Epa, opa Sujou o negócio aqui Peraí, confusão aqui Que coisa é minha? Cenoura não pode não Só Tomate aqui Peraí, confusão aqui, segurança Por favor Pode não É a festa da salada Pode não Peraí, confusão Confusão, por favor Por favor Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que foi que houve? Peraí, peraí, peraí Vamos conversar civilizadamente O que foi que houve? É porque aqui é só tomate Aqui não entra cenoura não Não é a festa da salada? Não é a festa da salada? Peraí, quer dizer que não é a festa do tomate Não entra cenoura? Não, não Rapaz, deixa o cara ficar aí dentro Pode não Então eu vou me embora Eu vou me embora Peraí, eu vou junto Acabou, acabou, acabou Vambora, também vou junto Bora, acabou Tá bom